Incrível, o exército mostra que tem as melhores táticas e as melhores máquinas do mundo e o cliente está satisfeito e já agradeceu, assista ao vídeo Eu vinha passando aqui, essa aqui é a BR-135 que liga todo o trajeto dos automóveis a São Luís Eu quero filmar isso aqui porque isso aqui é lindo demais, maravilhoso O exército, as forças armadas fazendo aqui um asfalto Olha aqui a espessura desse asfalto Isso aqui que é um asfalto de verdade e não essa capinha que a empresa que o DENICHE contrata faz em uma semana, no mesmo dia está estragado Olha aqui como é que as forças armadas fazem Governador do Maranhão, Flávio Dino Você deveria colocar isso aqui em destaque, viu? Parabéns, ministro Tarsísio Parabéns às forças armadas Parabéns ao nosso presidente Bolsonaro Porque realmente... Achei legal essas máquinas Deixe aqui nos comentários a sua opinião E deixe seus parabéns também como esse cidadão Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau Governador do Maranhão, Flávio Dino Você deveria colocar isso aqui em destaque, viu? Parabéns, ministro Tarsísio Parabéns às forças armadas Parabéns ao nosso presidente Bolsonaro Porque realmente...